O time dos monstros tá selado Só adquire espaço quem respeita pra ser respeitado Não adianta ficar revoltado Se no ouro eu tô montado, o suor foi recompensado Opositores de um sistema falho Que impôs uma maneira de viver e nós recusou Faz hora extra pra atrasar meu lado Enquanto nós se joga e tira a onda o tempo todo Não precisa ficar acelerado Deixar isso pras gata que entra em erupção Quando escuta roncato Nós não temos nada contra a prata Mas agimos de acordo com as letras da caminhada E o meu bonde hoje tá fora do normal E a caminhada é escrita em letras de ouro De ouro, desculpa se eu tô sendo racional Ergue a bandeira dos menor periculoso Então vai, e o meu bonde hoje tá fora do normal E a caminhada é escrita em letras de ouro Desculpa se eu tô sendo racional Ergue a bandeira dos menor periculoso Sete no pião, tô com os mais bravos E se hoje nós gasta amanhã vem um retorno Discórdia daqueles que odiavam Porque hoje é fato que eles odeiam em dobro Diz que acerta pelas ordinárias Que veio pra noitada só almejando o povo Mas essas nós use e depois descarta Porque as micenórias nós enxergam no olho Contos graves, nós caixas seladas E pelas madrugadas nós vem de Ford É de quase ó da cromada Descoço forrado e cheiro as prata Do canque a fumaça exala o cheiro do boldo Por essas que o sistema se ataca Contradizendo eles vivendo puro conforto E o meu bonde hoje tá fora do normal E a caminhada é escrita em letras de ouro Desculpa se eu tô sendo racional Ergue a bandeira dos menor periculoso Então vai, e o meu bonde hoje Tá fora do normal E a caminhada é escrita em letras de ouro Desculpa se eu tô sendo racional Ergue a bandeira dos menor periculoso Pesadão é o Manutel, tá ligado?